Bem-vindo ao canal A Capela Estupimiquins. Se inscreva no canal e deixe seu like. Tente passar pelo que estou passando Tente apagar este teu novo engano Tente me amar, pois estou te amando Baby, te amo, nem sei se te amo Tente usar a roupa que estou usando Tente esquecer em que ano estamos Arranje algum sangue, escreva no pano Pérola negra, te amo, te amo Rasgue a camisa, enxugue meu pronto Como prova de amor, posto teu novo canto Escrevo no quadro, em palavras gigantes Pérola negra, te amo, te amo Tente entender tudo mais sobre o certo Peça meu livro, querendo te empresto Se intere da coisa, sem haver engano Se intere da coisa, sem haver engano Baby, te amo, nem sei se te amo Baby, te amo, nem sei se te amo Baby, te amo, nem sei se te amo A capela estupeniquins A capela estupeniquins Tchau, tchau.